Paineira Velha Abandonada Te conheci, eras pequena Em meio ao mato onde nasceu E todas as tardes eu te regava E assim depressa você crescer Paineira Velha na tua sombra Com minha amada fui tão feliz Olhando as flores que você dava Mas o destino assim não quis E numa tarde você murchou Meus passarinhos emudeceram E no seu tronco só encontrei O nome dela é um adeus Paineira Velha daquele tempo Já se passaram muitos janeiros Ainda é tão boa a tua sombra amiga Hoje é pousada dos boiadeiros Já não existe mais o terreiro E o meu ranchinho se for cobrir A sua casca cresceu de novo E o nome dela também sumiu Paineira Velha, fiel amiga Nossos destinos são sempre iguais Se estou contente, você floresce Quando eu padeço suas flores caras Nascemos juntos, Paineira Velha Vamos morrer nesta união De vossos galhos quero uma cruz De sua madeira quero um caixão Música 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 Música